Foi a revenda, foi a revenda, o show do Antônio Carlos, a compreta do 40, foi a revenda, foi a revenda, o show do Antônio Carlos, a compreta do 40. Timote, foi a música de carnaval que ficou na tua memória? Você não tem um prazer isso? Além da cabeça do 17, você tem as músicas que é minha borra. Foi a revenda, foi a revenda, foi a revenda, o show do Antônio Carlos, a compreta do 40, foi a revenda, foi a revenda, o show do Antônio Carlos, a compreta do 40. Foi a revenda, foi a revenda, foi a revenda, o show do Antônio Carlos, a compreta do 40, foi a revenda, o show do Antônio Carlos, a compreta do 40. Não, a ordem do rei é sambar, brinque com vontade, mas nada de cantada de assédio sexual à mulher acompanhada, hein? Vê, já estamos chegando ao final desse programa especial de carnaval, né? Começou às 6 horas da manhã e veio até o meio-dia. Quero agradecer a presença, meu amigo, Agraulo Timóteo. Alegria por estar ao seu lado, do seu público. Feliz carnaval, minha gente maravilhosa do Rio de Janeiro. Ataú Fobre Jr. presente aí, obrigado pela presença. Feliz carnaval pra todo mundo, gente. A mulher me deu uma suéter, que é um sucesso, quando eu saio com aquela suéter, me deu um sucesso. Um abraço da Manu, né? E aí, o nosso querido Marcos Moran, grande Marcos Moran. Meu amigo Adoro Carlos, tudo bem bom pra você. Obrigado pela oportunidade de estarmos. Eleana, beijos, tudo de bom. Tchau. Eleana Pitman, minha irmã querida. Sucesso, alegria, paz e amor, muita esperança e coisas maravilhosas pro nosso futuro de 2017. É isso aí, valeu. É isso aí. E o Tua Big, né? É sempre presente aí do meu lado, né? Meu irmão, o melhor da vida pra você, pra nós todos. É isso aí, valeu. É isso aí, querido. E agora, Jelcio Cunha, fala Jelcio Cunha. Meu amigo querido, pra mostrar o prestígio que tem o show do Antônio Carlos e o bloco do show do Antônio Carlos, está aqui na porta o Rafael de Oliveira, coordenador de Carnaval de Rua da Rio Tour. Ele vai acompanhar o nosso bloco, vai coordenar todo o sistema até o ponto da dispersão, que vai ser ele na acelerada. Obrigado, obrigado pela oportunidade. Rafael de Oliveira. Grande Rafael, obrigado, Rafael, pela sua presença. Cantarino, 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 tem um minuto só, cantarino. Meu amigo Adoro Carlos, estamos aqui, todo mundo já pronto, todo mundo esperando o roteiro e a turma. do show do Antônio Carlos pro bloco, pessoal que já chegou aquecendo. Tem gente que chegou três da manhã, Antônio Carlos. Então vamos lá, vamos encerrar com ganho, com ganho do pessoal, que está esperando agora. Valeu, valeu. E agora, biloca, biloca, biloca. Vem, Antônio Carlos, só volta a você. Biloca, biloca. Tchau, tchau, Antônio Carlos. Patrícia Imbu, fala aí. Um beijo, Antônio Carlos, que maravilha estar aqui nesse dia hoje. Pena que eu não vou seguir no bloco com você, mas meu coração está lá, tá? E o meu chocinho também. Um beijo, Antônio Carlos. Chegamos ao final, hein? Seguratura partiu da seta manhã, juntinhos, novamente. Bom carnaval pra todos vocês, hein? Amém. Foi arrebenta, foi arrebenta, o show do Antônio Carlos tá completando quarenta. Foi arrebenta, foi arrebenta, o show do Antônio Carlos tá completando quarenta. Quarenta anos de pura dedicação, rei da comunicação, alegrando o pessoal. Foi arrebenta, foi arrebenta, foi arrebenta, o show do Antônio Carlos tá completando quarenta. Foi arrebenta, foi arrebenta, o show do Antônio Carlos tá completando quarenta. E tem Juju, tem Jelto Cunha também, tem Toninho Malvadeza. É o meu amigo, Toninho Malvadeza! É o meu amado! É o meu amado! Na Rádio Globo, na segunda-feira A audiência é a primeira Parabéns, não tem gola Rebenta, oi arrebenta Oi arrebenta O show do Antônio Carlos Tá completando 40 Oi arrebenta Oi arrebenta O show do Antônio Carlos Antônio Carlos Acorda Brasil pra escutar O show do Antônio Carlos O show do Natal Toda a base pra lhe chutar O chupo todo o carro está no ar Peguei as fofocas da jujú A simpatia da pedica Para as camadas a ir andar Toda a base pra lhe chutar O chupo todo o carro está no ar Vamos cantar Come a tescar o chupo todo o carro está no ar O chupo todo o carro está no ar O chupo todo o carro está no ar Se não Congressmanедин чет contornar A alegría Olá Foi arrebenta, foi arrebenta, o show do Antônio Carlos tá completando 40. Foi arrebenta, foi arrebenta, o show do Antônio Carlos tá completando 40. Quarenta anos de pura dedicação, rei da comunicação, alegrando o pessoal. Na Rádio Globo de segunda a sexta-feira, audiência a primeira, parabéns, então tem igual. Foi arrebenta, foi arrebenta, o show do Antônio Carlos tá completando 40. Foi arrebenta, foi arrebenta, o show do Antônio Carlos tá completando 40. E tem Juju, tem Jelso Cunha também, tem Tônio, Malvadeza, Glória e Onara, tem Budica também. É uma turma nota 10 que arrebenta. Foi arrebenta, foi arrebenta, o show do Antônio Carlos tá completando 40. Foi arrebenta, foi arrebenta, o show do Antônio Carlos tá completando 40. Quarenta anos de pura dedicação, rei da comunicação, alegrando o pessoal. Na Rádio Globo de segunda a sexta-feira, audiência a primeira, parabéns, então tem igual. Foi arrebenta, foi arrebenta, o show do Antônio Carlos tá completando 40. Foi arrebenta, foi arrebenta, foi arrebenta, o show do Antônio Carlos tá completando 40. E tem Juju, tem Jelso Cunha também, tem Tônio, Malvadeza, Glória e Onara, tem Budica também. É uma turma nota 10 que arrebenta. Foi arrebenta, foi arrebenta, o show do Antônio Carlos tá completando 40. Foi arrebenta, foi arrebenta, foi arrebenta, o show do Antônio Carlos tá completando 40. Batiu Antônio Carlos, meu amigo, não tem pra ninguém. Batiu Antônio Carlos tá completando 40.